Cala, calma, calma, teu canto é temoso e faz medo De cala, calma, que é pra chuva voltar cedo Na alegria do inverno, muitas sapos de anão Mas na tristeza da seca, só se ouve a calma Acauã, acauã desde canto, durante o tempo do verão No silêncio da casa boirão, chamando a feita do sertão Chamando a feita do sertão Acauã, acauã, teu canto é temoso e faz medo De cala, calma, que é pra chuva voltar cedo Que é pra chuva voltar cedo Toda noite no sertão, canta o João Marta Paulo A cruz da mãe da lua, a feita e o barco rural Na alegria do inverno, canta a sapos de anão Mas a tristeza da serra Só se ouve a daoar Só se ouve a daoar